Pode chegar, pode chegar, está começando mais um A Alma do Negócio, esse podcast feito para turbinar o seu coração, sua mente, seu espírito empreendedor. Você que é empresário, empreendedor, está fazendo aquela transição de carreira, não sabe se fica na empresa, se abre o próprio negócio, o lugar é aqui. E aqui o assunto a gente transborda, transborda os convencionais do mundo de negócios, não é isso, meu irmão? É isso aí, porque, meu irmão, o mundo dos negócios já existem ferramentas de monte, não é? Ao longo desses últimos anos, o que mais criou foi ferramenta. Processos, procedimentos, metodologias. Mas tem alguns pontos que caminha com a humanidade, que é a questão da fé, do acreditar, que é a questão de assim, cara, qual o meu propósito nessa vida? Eu vim fazer o que aqui nessa terrinha de meu Deus? E quais são os meus talentos no meu propósito? No meu propósito. E hoje o tema, o nosso convidado vem trazer um tema pra gente que é riquíssimo. Muitas pessoas fogem, né? A gente costuma dizer que o espírito precede a matéria. Então, pra gente, tudo é energia espiritual e impacta diretamente no negócio. A gente acha que isso aqui é brincadeira, mas não é. E a gente foi convidar um cara que é uma figuraça. Com todo respeito, eu apresento ele assim, porque a gente já teve a oportunidade de se esbarrar em alguns lugares. E eu fiquei encantado com a energia dele, com o jeito divertido e leve que eu acho que a espiritualidade também precisa dessa leveza. Muita originalidade. Muita originalidade. Reverendo Padre Pedro, gratidão pela sua presença aqui. Eu que agradeço. Estou feliz demais, cara. Nossa, que alegria encontrar com vocês, estar aqui com todos nesse podcast. E eu tenho certeza que grandes coisas vão acontecer. Porque nenhum passo é dado pra que não aconteça nada grande, né? É verdade. Pra que coisas enormes aconteçam, grandes construções, sempre tem o primeiro passo, né? Então, esse é o primeiro passo. E eu agradeço a vocês por confiarem neste camarada aqui. Eu só vou... Pode trocar, minha mãe troca até hoje, Paulo. O leve nem tanto, né? Porque... Tô um pouquinho, né? Não, já tá. Mas tá bom, né? Já tá. Eu queria saber como é que foi... Pra gente fazer uma introdução na alma do negócio, eu queria saber como é que foi a sua escolha pra se tornar um religioso, né? Pra trabalhar, enfim... Trabalhar pra Deus, né? É, porque eu acho que de uma certa forma é quase que você empreender. É, empreender na fé. É, empreender na fé. É isso? É isso aí. É empreender. É... Olha... Olha o trocadilho bom aí. Não, não, segura. Mas o trocadilho é bom. Segura. Segura. É empreender na fé, sim. É isso aí. Mas na verdade, eu não escolhi. Eu fui jogado. É mesmo. Me jogaram no sacerdócio, né? Então, a minha história de vida, ela me levou a ser sacerdote. É mesmo, Paulo. O senhor nasceu aonde? Eu sou pernambucano, né? Mas fui criado no Rio de Janeiro, então eu sou pernamboca, né? Sensacional. Eu sou pernamboca. A minha vida, minha mãe tinha a sua vida, meu pai é caminhoneiro. Eles se conheceram no posto de gasolina, na estrada. Não pergunte o que minha mãe fazia. Não, pra quê? Frentista, né? Eu falei pra você, vocês vão se surpreender. Naquela época não tinha isso. Não tinha, não tinha isso. E aí, ele jogou a parte da boleta do caminhão, né? No mínimo, foi uma rapidinha, né? Porque... Do jeito de ser acelerado. Não pode ser devagar, né? E aconteceu de eles se apaixonarem e foram viver. Viver a vida. Minha vida é andar por esse país. Aí foram pelas estradas, né? Depois que nasci, lá em Pernambuco, eles resolveram ir por ele caminhoneiro. Foi pro Rio de Janeiro, né? E no Rio de Janeiro, eu já molequinho, a minha mãe foi trabalhar arrumando a casa dos padres. E o meu pai foi trabalhar num posto de gasolina, do lado da igreja, né? E depois de um tempo, eles começaram a ter desentendimentos. Resolveram cada um viver a sua vida. Ela foi viver a vida dela e ele, a dele. E nisso, me deixaram os cuidados de uma senhora que era a governanta da casa dos padres. Olha, a minha mãe falou, eu volto a buscar ele. Voltou. Há tempo disso, né? Então, eu fui criado dentro da casa dos padres. Então, ali, eu fui me apaixonando por todo o serviço que eu vi eles fazerem. E depois de um tempo, minha mãe retornou. Ela casou com outra pessoa. Um senhor lusitano que, inclusive, me deu esse nome de Paula, que não era meu, né? Eu fui presenteado. Ele era português. É, se eu era lusitano, eu só podia ser português. Português. Você falou lusitano. Então, eu peguei no ar. O raio. Falamos em português, contaminou o rapaz, né? O raio. O bigode. O bigode. Por isso que eu sou vás caindo, né? Por isso que eu sou vás caindo. Eu vou te falar um negócio, viu? Meu sogro vai me matar, porque ele é português. É mesmo? E ele assiste isso aqui. Tá valendo, sogrinho. Eu te amo, viu? E aí, ele me reconheceu como filho. Então, teve todo... Mas também não deu certo. E aí, depois que eles se separaram, por onde é que eu volto? Pra casa dos padres, depois de novo, né? De presente, eu ganhei o nome, né? E aí, essa senhora voltou a cuidar de mim. Eu já tava bem grandinho. Tive meus desacertos na juventude, né? Mas resolvi ir pro seminário. Segui o seminário. Porque ensina a criança o caminho que ela tem que andar, quando ela cresce, não esquece, né? Isso aí é uma verdade, né? E eu tinha a vocação sacerdotal dele. Acho que se eu não fosse sacerdote da igreja, eu seria sacerdote em qualquer outro lugar. Eu nasci com essa veia sacerdotal. É um talento. É. Ele tava escondido. Na hora que ele desperta... Isso é empreender. O empreendedor, quando desperta alguma coisa nele, que ele bota na cabeça o que vai fazer, ninguém é segura. Quem nasceu pra ser empreendedor, quem nasceu pra ser empresário, nasceu marcado pelo universo pra fazer isso. Muito bom. Então, assim como quem nasceu pra ser sacerdote. Ninguém é empresário, por acaso. Ah, eu vou virar empresário. Não. Quando ele começa a ter desejo, os desejos começam a aflorar, de fazer alguma coisa para que ele possa criar a própria renda, isso é porque dentro dele, isso já existia. Isso é lei hermética. O que está fora, o que está dentro. Sim. Então, quando reflete por fora, é porque dentro já explodiu. É porque é uma chama, é uma força que... Não tem explicação, né? É um desejo de realizar. Não tem. Eu quero e eu vou até o final. Mas uma coisa legal que o reverendo falou agora é essa questão de que está hermético, né? Que está guardadinho lá. Então, eu posso dizer que a gente, às vezes, nem sabe os grandes segredos que estão dentro da gente e não tem idade pra empreender também. A gente não sabe nem os grandes segredos e nem as grandes maldades que temos dentro de nós. Entendi. Jesus Cristo disse assim, o que contamina o homem não é o que entra pela boca, isso é o que sai. Porque tudo que é de ruim já está lá dentro. É como dizem que todos temos a célula cancerígena, mas ela só se desenvolve no momento em que ela encontra a oportunidade. Ódio, mágoa, rancor, aí ela vai ter vida. Tudo está dentro de nós. Então, tudo que é bom e o que é ruim, essa ambiguidade, esse branco no preto, preto no branco, esse Xing, está lá dentro da gente, está dentro de nós. Então, tudo é despertar através de um start. Esse start é quando a nossa energia, comecei, quando a nossa energia é ativada, automaticamente vai acontecer aquilo que a minha energia alimentar mais. Então, se eu estou numa energia negativa, as coisas ruins todas que já existem dentro de mim, elas vão sair. e eu vou começar a refletir. Porque fora vai ser o que eu sou dentro. Agora, se o que eu ativar for as coisas boas, o empreendedorismo, a vontade de vencer, de crescer, tudo aquilo que Deus colocou em mim, de bom prazer, alguém, isso vai começar a refletir fora. Então, tudo que acontece ao meu redor é reflexo daquilo que está dentro de mim. Sim, sensacional. Hoje, o senhor está na igreja anglicana. Anglicana. Não sou da igreja romana. Explica pra quem não conhece. A igreja católica apostólica romana é a igreja que todo mundo conhece. Sim, sim. Porque, além de ser uma igreja, ela também é um Estado. Sim. É um Estado. Tem moeda própria. O Papa, ele não só é o líder da igreja, como também é o rei do Estado Vaticano. E é rei mesmo, porque até João Paulo II, até João Paulo I, eu estava dizendo, havia a coroação do Papa. Quando o Papa morria e o outro eleito, havia uma coroação. Sim. Ele era coroado com a tríplice coroa, que parecia o abacaxi, né? Pai, filho de Espírito Santo. A tríplice coroa. E aí, depois de João Paulo II, que foi abolida a coroação, até pra ficar mais próximo do povo e só colocada a mitra na cabeça do Papa. Mas o Papa é o rei do Estado Vaticano. Ele é o rei daquele reino que é o Vaticano. Porém, não existe somente a igreja católica romana como a igreja católica. Entendi. Existem outras ramificações que são de viés católico, a tradição é católica, mas segue em outros caminhos. No caso, quando o Lutero fez a reforma protestante, ele não criou uma igreja crente, ele continuou católico, protestando contra aquilo que... Que ele não concordava. Não concordava, né? Então, por isso que existe a igreja luterana, que é católica. Tem comunhão, tem tudo. E aí, a igreja, logo depois, nessa corrida aí, o rei Henrique VIII, vendo que aproveitou que quis divorciar, a história é muito mais antiga do que isso. Sim. Porque nos livros escolares, nas carteiras escolares, aprendemos que o rei Henrique VIII, casado com Catarina de Aragão, mas amando Ana Bolena, aproveitando que não teve filhos homens com Catarina, pediu o divórcio e quis casar de novo, e o papa da época não permitiu. Ele falou, já que você não permite, a igreja que em banco é o Estado, a partir de hoje, a igreja é minha. E ficou com a igreja, né? Mas só que a igreja, ela tem uma história bem maior. Ela remonta ao tempo da diáspora dos apóstolos. quando os apóstolos foram cada um para um lado pregar o evangelho, o José de Arimaté, aquele que emprestou o apartamento para Cristo há três dias, ele tinha o apartamento e emprestou, né? Então, este aí, ele foi pregar nas ilhas da Ânglia. Aí remonta-se ao Império Anglo-Saxão. Então, as ilhas da Ânglia, e lá nesse lugar, nessas ilhas, existia o povo celta, os druidos, aquela história de mago, mago merda, mas tudo isso aí. Então, lá entre os celtas, ele pregou o cristianismo, mas respeitando tudo aquilo que aquele povo tinha. Não interfiriu na cultura. Na cultura. Então, criou-se a primeira igreja cristã celta. Esse é o nome da igreja glicana tradicional. Igreja cristã celta. Por isso que nós usamos a cruz celta como... Sensacional. Não sabia. Como símbolo da igreja. E aí, depois, 600 anos depois, o Papa, na época, já estava consolidado o Império Romano, já como cristão, o Papa enviou Santo Agostinho de Ipona, o africano, para pregar nas ilhas da Ânglia e transformar aquela igreja que era cristã. Porém, com alguns ensinamentos diferentes, alguns reverendos como eu, acredito em coisas diferentes. Nós temos festas... Eu faço festas da mudança de lua, de colheita. E isso pode ser falado abertamente. Eu falo, quem não gostar, eu sou antítese do peito de todo mundo. Eu gosto, hein? Eu gosto de antítese. Sabe o lugar certo. Então, como a gente entende que as forças do universo, as energias, eu mexo com os arcanjos e também com os elementares, água, fogo, terra e ar. Então, a gente gosta dessas coisas. É um samba do crioulo doido. É, misturou tudo, né? É uma salada de fruta que acaba sendo gostosa no final. Eu imagino. Mas a igreja anglicana, nesse caso, quando o Santo Agostinho foi para as ilhas da Ânglia, e lá, ele romanizou esta igreja cristã celta. E o que é romanizar? Ele pegou tudo aquilo que era a tradição da igreja romana, vestes, sacramentos, sacramentais, e transformou a igreja em igreja católica, apostólica, romana. Quando, em 1534, o rei Henrique VIII, nessa onda de separação e querer viver a vida dele, resolveu criar a igreja, separar a igreja, pensaram, que nome a gente vai dar? Vamos lembrar do começo da igreja, né? Das ilhas da Ânglia. Apenas que quase tudo que vem, que tem ligação com a Inglaterra, tem o nome ângulo, né? Colégios, e outros colégios mais, né? Então, ele ligou a igreja das ilhas da Ânglia, e aí criou-se a igreja anglicana. Que legal. Isso é o que a história conta dele pra frente. Mas existe toda essa história oculta, né? De José L. Matéia, aquele que prestou, falando sério, o túmulo pra Jesus, porque sabia que ele ia ficar só três dias, né? E tá chegando, né? Tá chegando. Tá chegando a Santa Pera Santa aí, pra lembrarmos desse dia, né? Pra lembrarmos. E foi de propósito, né? Que a gente quis convidar o senhor pra estar aqui hoje. A gente sabe que é uma... Por acaso trouxeram o ovinho da pauta pra mim? Tem aí, produção. O Matheus vai providenciar. Tem o coelhinho, pelo menos. Não, e é importante, eu acho que essa época, né? A gente tocar nesse assunto, porque tá todo mundo, acho que sensibilizado, né? Nessa questão da renovação, nessa questão do... Reforma íntima, né? Parece que a gente se volta mais pra dentro. Será? Eu acho que dá pra tentar mais um pouco, dá pra fazer mais um pouco, né? Vamos... O maior ensinamento pra quem é empresário, pra quem é empreendedor, pra quem caminha nos negócios, é a Semana Santa. É um ensinamento. Se alguém parar pra pensar que a Semana Santa é um ensinamento de como as coisas podem caminhar, tá tudo certo. Começa no domingo, todo mundo aclamando. Abra um negócio. Todo mundo começa, vai dar certo! Uhul! Osana, Osana! Caminhando no tempo, começam a vir as frustrações, começam a vir as dificuldades, né? A caça às bruxas. Aí chega na sexta, na quinta-feira, na quinta-feira é o dia que se reúnem os acionistas, né? As pessoas que investem, os investidores, né? Aqueles que foram escolhidos pra levar o negócio pra frente, né? Vamos fazer a ceia. Olha aqui, ó. Aqui meu corpo, meu sangue. Façam o que eu estou fazendo. repitam. Tipo, aprender o que é certo. Faz o que é certo. Só faz. Só faz. Ele mostra pra ele, ó. Estou dividindo com vocês meu corpo e meu sangue. Faz igual. Uma aula de liderança. Replica, né? Replica. Replica. Faz. No dia seguinte, a falência. No dia seguinte, a falência. Aqueles que falavam bem, que torceram, uhul! Vai que dá certo! Se viraram. Começaram a falar, não sabe de nada. Falei que não ia dar certo. Eu disse, eu disse. Acreditou, pá! Aí o camarada é preso, crucificado, morre. Olha lá, morreu. Não falei? Aí, acabou. Olha que não ia dar certo. Só que quem tem o espírito empreendedor e quem segue o que o Cristo ensinou, pode passar um tempinho no ostracismo. Mas quando ressurge, é pra mudar a história do mundo. Isso é empreendedorismo. Arrepiou, hein? Isso é empreendedorismo. A gente tá com amigos convidados aqui. Vocês não podem ver aqui. Mas que sirva pra vocês. Vocês entenderam o recado aí? Vocês entenderam como é que é, Paulo? Muito, hein? Eu acho que foi muito oportuno. É só uma pausa, tá? Vai voltar com tudo aí. E é bonito a gente ver isso. A gente prega isso. A verdade, a realidade. Não é esse continho de fada. Hoje você vai na internet e tá falando você vai ficar milionário. Clica aqui. Você fica milionário. Como se fosse tudo fácil. E é importante a gente falar sobre essa questão de assim, cara, você vai dar o primeiro passo. Vai caminhar. Vai tropeçar. Não vai ser do jeito que você esperava. Mas tem chance de melhorar. vai buscar ajuda. Aonde que tá essa ajuda? Por que que o ser humano tem tanto essa necessidade de crucificar, né? De atacar aquilo que muitas vezes é tão evidente que tá tentando levar uma solução, uma calmaria, uma expansão da consciência. Por que nós, seres humanos... Eu não tenho dúvida que se Cristo voltasse agora, do jeito que a gente tá... Outra vez seria sacrificado. Ele é sacrificado. Por quê? E por quem? Por aqueles que ele sempre detestou. Os sacerdotes. Ô, louco! Ele não gostava dessa raça, gente. Ele não gostava. Você vê? O negócio dele era ser amigo de prostituta, de pescador, de comandor de imposto. Ele... O negócio dele era... Todos aqueles que, os certinhos, diziam que eram errados, era com esses que ele estava junto. E toda vez que ele tinha que falar mal de alguém, ele só falava mal dos sacerdotes. Raça de vírus. Que devia ser algum xingamento da época, que a gente não pode transliterar agora, né? Sim, sim, sim. Raça de vírus. Sepulcro caiado. Imagina chamar o cara de sepulcro caiado. Vocês são bonitinhos por fora. Por dentro, vocês são podres. Vocês não vão entrar no céu e não querem deixar que ninguém entre. E Cristo disse, olha, preste bem atenção, sacerdotes, ladrões e prostitutas, vos precederão no rei dos céus. Então, ele mostrava... E se nós olharmos isso numa visão de empreendedorismo, ele não gosta. O universo, ele não trabalha com aquele que está encaixotado em... 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 gesso religioso. Era o que Cristo não gostava. Existia a lei. O que era a lei? A lei era o que Deus deu para aquele povo andar no deserto. Para aquele povo. Não é para todo mundo. Entendi. É? Olha, Moisés, você vai sair com 2 milhões de pessoas nesse Egito aí. Faz o seguinte. Vou te dar 10 mandamentos para esse pessoal seguir. Porque imagina, um pegar a mulher do outro lá. Que bagunça. São regras. Regras para caminharem bem até a terra prometida. Pá. E ali, eles falam o seguinte. Depois, foram adicionando leis, fazendo PEC, na Constituição Divina. Leis e leis e leis e leis e leis. Quando Cristo estava pregando a sua verdade, já eram 613. Uau! Então foram 603 leis adicionadas. E ele falou, acaba com esse negócio aí, gente. Ama a Deus sobre todas as coisas. Ama o teu próximo. E ama a ti mesmo. faz isso aí. Está tudo certo. Tudo certo. E esse engessar da religião é que fazia com que aquelas pessoas não conseguissem enxergar que outras pessoas podiam ser alcançadas e que o reino dos céus podia ser lotado com outras pessoas a não ser os judeus. Reino dos céus é uma coisa. Reino de Deus é outra. Eu sempre falo isso. Reino dos céus é onde um dia iremos morar. é onde a energia condensada de Deus está ali vibrando nave mãe, seja como queira chamar, está ali, bum, vibrando para o universo, para o mundo inteiro. Agora, reino de Deus é aqui. É chegado até vós o reino de Deus. No pai, você fala assim, venha o teu reino. Então, o reino de Deus, que é vida, vida com abundância, felicidade, alegria, paz, alguns que descobrem isso descem. Só que esses religiosos, eles não permitiam que as pessoas tivessem esse conhecimento e vivessem somente presos no gesso da lei e não podiam fazer nada. Então, quando a pessoa que é empreendedor, que resolve sair do gesso, eu só posso isso, eu só posso aquilo, o mercado dito assim, essa é a regra, eu não posso... Quando ele resolve viver a graça de entender que Deus é muito mais do que tudo aquilo que foi ensinado e que Deus pode movimentá-lo de forma que ele venha crescer astronomicamente, acabou. Ele vive o novo. isso é viver e viver com abundância. Sensacional. Eu estou arrepiado. Vocês estão gostando ou não? Quem está... Matos, você está gostando? Está sentindo a... Está sentindo a... Aqui a gente pode falar, na Fendesse Padre, a gente pode falar. Está sentindo a energia aqui? O campo energético ou não? Tudo a energia, né? Está vibrando aqui. Nós somos energia. Nós somos energia. Só que ganhamos corpo, né? Não somos. Mas nós somos energia. E quando nós passarmos desta para outra vida, eu não creio em algumas coisas, né? Tá. Mas eu prego que existe uma encarnação continuada. Olha. Isso veio da minha cabecinha louca, né? E o que é encarnação continuada? A minha energia nunca vai morrer. Ela vai continuar. Entendi. E ela pode continuar. Não somente eu seguindo em outro plano, em outra vida, em outro planeta, posso... Mas também o legado que eu deixo. isso para o empreendedor é que ele tem que entender que a energia dele é contínua. Ela não acaba. Por isso que há grandes empresários que até hoje a marca que eles criaram continua existindo. Continua e muito. Você vê a Disney, a Apple, né? Por quê? Por quê? Porque eles entenderam que a energia é eterna. E um negócio que eu monto, que eu começo, ele não é um negócio. É uma energia que está vibrando no campo comercial. Vibrou no campo comercial, acabou. Eu vou ter que fazer um intervalo? Eu demorei para soltar esse cronômetro aqui. Eu estou precisando de uma água, bicho, que o negócio está intenso aqui. Primeiro que eu estou muito agradecido de estar escutando tudo isso daí. Eu acho que é um privilégio a gente estar com um conteúdo desse nessa semana. É uma conexão direta. Você está sentindo a conexão que é direta? Parece que assim, ele vem sem script e faz download aqui no negócio. E a sensação que ele está dando download, saindo daqui e indo para lá, né? É tudo que a gente conversa nos bastidores. Impressionante. Vocês que estão nos assistindo, vocês estão gostando? Está legal isso aí? Está lindo, não está? Fica com a gente. Não vai nem dar tempo de rezar meia missa. Fica aí que a gente volta já já, tá bom? Muito bem, estamos de volta nesse bate-papo incrível com o reverendo Padre Pedro. É quase um trava-língua. Quase um trava-língua, seu nome. É quase, né? Com todo o respeito. Até o Paulo, né? No final, né? Reverendo o Padre Pedro de Paula. Nossa, não trava-língua. Não trava-língua. Não trava-língua. Eu pensei que era o netinho de Paula. Eu chegava para a família netinho de Paula. Olá. Está chegando na coab. Está chegando na coab. Está curtindo a minha galera. Nós estamos falando sobre a espiritualidade nos negócios, fazendo essa costura, né? Do quanto a gente pode aprender, especialmente nessa semana, Semana Santa. Esse programa não tem um viés religioso, mas vocês sabem, um viés energético, espiritual, de expansão da consciência para empreendedores e líderes. Você ia fazer alguma pergunta antes do intervalo? Você tem ela na cabeça? Porque você tem TDAH e dislexia, né? Se ela foi embora... Ele é dislexo? Ele é. Eu sou tudo. Você conseguiu lembrar que tinha podcast hoje? Porque eu lembrei ele. Eu lembrei ele. Olha, o que eu queria ver com o padre... Não, é reverendo o padre Pedro Paulo... Eu não vou lembrar. Está vendo? É uma dislexia. Reverendo. É tudo junto. A história que você acabou de contar, ela traz momentos de quebras de crenças, paradigmas, né? Então, vai, o caminho da igreja está indo para um lado, de repente, alguém olha para aquele caminho e fala, pô, existe outros caminhos, né? Foi o que eu entendi. Sim. Daí quebra a igreja católica apostólica romana, entre aspas, né? Quebra, eles quebram, né? É. E entra uma nova visão e aí trilha um outro caminho. Que é muito parecido com o empreendedorismo. Hoje a gente poderia colocar isso daí que seria uma parte de inovação. Eu quebro a crença, quebro paradigmas e vou para outro caminho. É mais ou menos isso que aconteceu com a igreja? É sim, porque quando a igreja anglicana se separa, né? E também existem outras, como a vetro católica, né? Porque é da Holanda, né? A igreja galicana, a igreja da França. Tem a igreja lusitana, que é de Portugal, que mesmo num país onde predomina o catolicismo romano, né? E a primeira igreja, a primeira igreja, que não é a igreja católica romana, agora que é a igreja... Não é ela. Nós aprendemos isso nos livros escolares. A primeira igreja é a igreja ortodoxa. Quando Constantino se torna e resolve se converter, porém, o governo, na minha mão... Adota. Ele adota, mas ele virou o líder, né? E aí, você já deve ter escutado sobre isso na escola. O cisma de Constantinopla. Sim, sim. Ali, a igreja do Oriente, que são aqueles pardos, que são as freiras, né? Sim, sim. Com barbão. Todos os lugares santos de Jerusalém estão no controle da igreja ortodoxa. As outras pedem permissão para celebrar. Então, quando houve essa separação, a igreja do Oriente seguiu o seu caminho. A igreja russa, a igreja da Grécia e outras mais, a ucraniana. E a igreja do Ocidente, que virou Estado, seguiu crescendo para o mundo. Para o mundo novo, né? O novo conhecimento que é forte da Europa para as Américas e para a África. Porém, na parte oriental, é a igreja ortodoxa, né? Então, a própria igreja romana já foi uma inovação. Ah. Já foi uma inovação. E inovar, a gente sabe que é uma coisa que causa dor, né? Sim. E causa dor para quem inova, porque tem todo um apedrejamento, uma crucificação de quem está tentando trazer uma visão nova, uma expansão. Causa dor para quem está sendo quebrado, né? Porque você tem uma convicção. Alguém fala assim, espera um pouquinho, vamos pensar sobre isso. E você está tão apegado com aquela verdade que você não quer abrir, né? Você não quer largar aquilo ali. Você fica apegando. Então, causa dor também. O cara não ataca à toa. E esse caso aí, a gente pode trazer à tona Judas Iscariote. Verdade. Eu sou muito, assim, reticente em acreditar que Judas traiu Jesus. Jura? Não consigo acreditar nisso. Para começar, só para começar, Judas, ele fazia parte de um grupo, né? Um grupo político-religioso, que é uma beleza, isso, né? É um sucesso, né? Temos visto que é um sucesso, né? Um grupo político-religioso, que se chamava zelotes. Esses zelotes eram aqueles zelosos pela lei, mas eles queriam levar para um lado político, governamental. Tanto que o próprio Barrabás, ele fazia parte desse grupo de zelotes. E esses pessoas, eles eram tão zelosos como o próprio apóstolo Paulo da Meireira, que matavam cristãos por não aceitar que existisse um outro que dissesse que era Deus, o filho de Deus. Simples. Então, Judas, quando entra no grupo, Cristo vê que ele era um camarada fiel. Tanto que dá para ele aquilo que só se dá para quem é de confiança, a tesouraria. Ele era o tesoureiro do ministério de Jesus. Tomava conta do dinheiro, da sacola, que ele pedia oferta. Sim. E aí, o que acontece? Quando Jesus vai para Jerusalém, ele fala o seguinte, ele avisou, eu tenho que morrer, o pessoal, não, nada disso, jeito nenhum. Ele viu, quem é o cara que vai fazer o que eu quero acontecer? Porque Cristo queria morrer. Precisava. Não é estado de suicídio, mas ele precisava para que o sacrifício dele fosse um sacrifício que limpasse a humanidade. que ecuasse por mais de dois mil anos. E fosse um grande negócio, né? Isso aí. E ele precisava. Ele viu o que? Ele viu o Jesus e falou assim, esse é o cara, eu já confio em ele, ele é meu tesoureiro. Judas, vamos fazer o seguinte, presta bem atenção. Quando chegar lá, você já me aclama, eu sou aquele que vai vir montado no jumentinho, como falou, para o Fete de Zaria, eu sou o Messias. Claro, claro que é. Aí quando começou, Jesus foi entrar em Jerusalém, na semana, na festa, nas tendas, que o pessoal fazia uma tenda de ramos, por isso que tinha os ramos, né? Sim. Aí Judas falou assim, olha quem está vindo aí, está vindo o Messias, montado num jumento, como diz a profeta. Aí todo mundo, é, Judas foi levando, pensava, né? Judas levou o povo àquele empreendimento, aquela loucura. Foi Judas que levou. E aquela semana, ia ser a semana em que o Judas, que estava crendo naquele empreendimento, ia se decepcionar. E aí, pá, Jesus entra, nessa semana, muita coisa acontece, e aí, ele combina, isso não é bíblico, mas ele combina. Judas, me entrega. Me entrega que tu vai ver o que vai acontecer. Olha, vai ser um sucesso. Só quem sabe os planos para que o que eu estou fazendo der certo, sou eu mesmo. Só confia. Se você é empreendedor, você está montando um negócio, só quem sabe os seus planos é você. Às vezes, você toma atitude que quem está do lado vai dizer, vai dar errado. Não faz sentido, né? errado. Mas você conhece o que vai dar certo. É uma convicção interna. Está em você, essa veia está em você, essa luz está em você, você que tem o brilho. Então, temos que entender o seguinte, se eu tenho a direção, eu tenho que seguir a minha direção, aquilo que foi dando para mim. E ainda que venham com pitacos, eu posso adicionar coisas que interessam. mas a minha visão é imutável. É imutável. Como diria o Magno, é imbexível, né? É imbexível. Ela tem que seguir em frente, né? E aí, Judas, vai lá e me entrega. Era para Judas entregar. Mas tudo bem. Aí, na quinta-feira, Jesus fala assim, vamos lá, prepare um lugar para poder comer a ceia. Eu tenho que comer a ceia. Porque era um rito. Sim. Era um rito, porque a Páscoa não é uma festa cristã. É judaica. A Páscoa é uma festa judaica que foi cristianizada, né? Sim. Que era a época do Pésar. É o Pésar, que é a libertação do povo quando saem do Egito, né? Exatamente. E eles comiam o pão aso, né? Com a... Raiz, esporte. Raiz, né? Eu, inclusive, no dia da quinta-feira que eu faço a comunhão, eu dou um praça de bolo para os outros também. É mesmo? É. Por quê? Porque é uma erva amarga para lembrar o amargo da vida. E para quem já participou rapidinho de... De rituais de Pésar, né? De um ritual de Pésar. É maravilloso. A gente já participou, né? Aceita as velas, apaga as velas. É lindo demais, né? A comida, vai a simbologia, vai passando para a família. A tâmara, o mel. Maravilhoso. E é assim que se passa a história. Ano passado não fiz não. A igreja foi assim. Ah, é? Fizemos ela judaica mesmo. Então, acontece. E aí, Judas vai lá, faz o que tem que fazer. Só que antes de ir, ele fala, antes de ir para comer a Páscoa, olha, vocês vão e vão procurar agora, procurar o lugar para comer a Páscoa. Jesus dá uma dica ali, mas que é um negócio de doido, gente. É. Prepare-se para eu ser crucificado agora. Ele fala claramente da era de aquários. Como assim? Como assim? Ele fala o seguinte, vocês vão para a cidade. Quando vocês encontrarem um homem carregando um cântaro com água, sigam. Qual o símbolo de aquário? Um homem carregando um cântaro com água. Porque naquele tempo, só quem carregava água era mulher. O homem não carregava. Por isso que ele encontra a mulher no posto de Jacob, por isso que as mulheres iam buscar água para os animais. Ele fala assim, bom, quando vocês encontrarem um homem carregando um cântaro com água, sigam. Porque ia acabar o tempo de peixe. O símbolo do Cristo é peixe. Ia acabar o tempo de peixe. Ia começar o tempo de aquários. E aí? Quando o senhor chegou aqui hoje, a nave espacial, o senhor parou aonde a sua nave? Só passando ali fora. Mas ela fica no chão ou fica levitando? Não, ela fica escondida nas dúvidas. E eu já fui abduzido. Eu já fui abduzido. Tenho marca no corpo da minha abdução. Então, se quiser... Tá falando sério? Eu posso pra você. Eu tenho marca no corpo da minha abdução. Próximo bloco. Não, não. Você vai ter que voltar mais três vezes aqui. E aí, o que acontece? Quando eles vão, encontram o homem que não canta com água, perguntam onde tem um lugar pra poder comer a ceia, ele indica. Tá tudo muito certo. Eles vão comer a ceia. Na ceia, o Cristo fala assim, um de vós há de me trair. E dá aquela piscada. Quem é o primeiro que se manifesta? Pedro. Serei eu, senhor? Olha, meu. O cara não disse nada. O cara já se acusou? O cara já se acusou? Entendeu? E aí, fica aquela história. Aí, ele fala assim, não, é pra quem eu der o pão molhado? Aí, ele vai dar pra Judas e fala assim, aquilo que tem que fazer vai e faz depressa. Tava combinado, gente. É uma jogada de marketing. Judas vai fazer. Aí, entra o erro de Judas. a ganância. Ele deveria ter entregue o senhor e tudo muito bem. Tava tudo certo. Mas ele vendeu. E, o que acontece? O plano, o projeto financeiro não pode passar por cima do projeto de visão. Porque se você entra, o dinheiro fala mais alto, estraga a visão. É baseado naquilo, até que a gente tava... Sim. O dinheiro não pode falar mais alto. E ali, era um projeto de salvação. Não podia ter dinheiro na jogada. Judas vende. Ali, ele traiu. O grande... Na hora que ele vai e beija, assim, poxa, um beijo, ele me traiu, né? Poxa, não era pra ser dividido. Entre ali, entre ali. Judas se arrepende por isso. Tanto que ele pega aquele próprio dinheiro e compra um campo e se mata. se empolga. Mas... O que disse, será que sou eu? Vai atrás, escondidinho, pra prisão e quando pergunta, você não deseja? Eu não! Você não deseja? Eu não! Três vezes o cara nega. É aquele que, na hora que as coisas começam a dar problema, não conseguem acompanhar, né, o processo de depuração de um negócio, de um empreendimento. Mas até então, falava que estão junto. Estou junto, hein? Estou junto! Vamos lá! Isso aí! Mas na hora que começa a dar aquela tremida, aquele tremor, o sísmico começa... Aí... Não, 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 não. Ah, melhor pular fora. Isso aí, sai fora. Não, não conheço, não. Não sei, não. Em vez de entrar junto e pensar junto e juntos encontrar a grande solução. Deixa eu pegar esse gancho pra reforçar uma coisa que o senhor falou agora e eu quero trazer de volta. Muitas pessoas não conseguem dar o tempo devido à maturidade de um bom projeto. E todo projeto tem o seu tempo de acontecer. Claro! É isso que eu entendi. E esse projeto, o tempo dele é provado no Pentecostes. A grande jogada é o Pentecostes. 50 dias depois da Páscoa. Por quê? Venha pra Semana Santa, há a falência. Só que na falência a semente ela é colocada na terra. É enterrada. Não é isso? Isso. Aí depois de três dias já brincou de botar o feijãozinho na tampinha, né? No algodão, né? Depois de três dias a sementinha sai e começa a aparecer. Isso é ressurreição. Aí continua-se tratando a sementinha até que depois de um tempo pode se colher. 50 dias depois acontece o ápice do projeto de Deus na vida do Cristo. O Pentecostes. 40 dias ele volta pra casa, ele volta, a mãe vai buscar ele, ele volta, ele volta de onde veio, né? Volta de onde veio e aí envia o quê? Envia o Espírito Santo. Válvula propulsora pra o dínamo, pro negócio acontecer e pá! Quando esse dínamo chega aí todas as pessoas existia uma festa que é a festa de Pentecostes que também não é cristã e não tem nada a ver com o Espírito Santo. Nada, nada! Aí fica pensando eu sou pentecostal porque é o Espírito Santo. Mentira! Por que você é pentecostal? A festa de Pentecostes é a festa da colheita onde todos os anos as pessoas iam pro templo levar uma parte, né? Ou dizem uma parte ou 10% daquilo que tinham colhido agradecer pela grande colheita e levavam até o templo e entregavam aos pés de sacerdotes. Então, judeus do mundo inteiro que ser judeu não é ser jaelita judeu é religião jaelita é nacionalidade então, judeus do mundo inteiro estavam em Jerusalém pra levar a sua oferta. Aí acontece o ápice do projeto o Espírito Santo vem e batiza todo mundo ao mesmo tempo e eles voltam pras suas casas pras suas nações levando a franquia do grande projeto Cristo em Terra o que faz agora? Tem vinheta não tem nem vinheta pra rodar não tem uma explosão podia sair uma fumaça porque tá lindo deu um momento deu tilt no cérebro meu Deus do céu muito gostoso te ouvir dinheiro muitas pessoas conseguem construir coisas ganhar dinheiro fazer dinheiro como nos Estados Unidos eles trocam eu não gosto de ganhar dinheiro eu faço dinheiro gosto dessa aplicação da palavra e perde muitas pessoas primeiro doam sem estrutura faz mais para o outro faz muito mais para o outro e fica desequilibrado ao ponto de não conseguir salvar o outro e não salvar a si mesmo como é que o senhor enxerga essa relação do empresariado do empreendedor com o dinheiro e a fé como é que não se pode servir a dois senhores né isso aí ah então ou você ama um ou você odeia o outro o que Cristo quis dizer com isso ele não quis dizer que ninguém tem que ser pobre não nem miserável ele só falou o seguinte você não pode colocar no trono da sua mente ou da sua vida um outro senhor e como é que é isso eu tenho Deus como meu senhor Cristo é meu senhor então ele está sentado no trono da minha mente e da minha vida me direcionando me coordenando me dando caminho fazendo o que Maria disse tudo o que ele fizer o que ele disser siga aí eu vou e coloco outra pessoa que é o dinheiro no meu trono e passo a ser o dinheiro meu Deus né ou o problema que o dinheiro causa ser meu Deus como é que funciona isso levantei de manhã vou fazer minha oração matinal né senhor muito obrigado por esse sono por ter acordado por estar bem esse dia o dia que eu vou viver reinando em vida mas senhor não esquece que eu tenho aquela conta para pagar aquele dinheiro aquele troço que estava já sendo ou está no trono tem dor no trono vai almoçar obrigado senhor por essa refeição maravilhosa que eu vou comer dá o pão a quem que não tem mas não esquece senhor que eu tenho uma dívida para pagar e o senhor tem por acaso Deus é catatônico é idiota não ouviu primeiro momento que ele ouviu já sabe o que tem que fazer é questão de merecimento se eu mereço eu consigo se eu não mereço eu não vou conseguir eu não posso comprar Deus e há pessoas que compram Deus que fazem sacrifícios depositam em altares dinheiros mais dinheiro pensando que Deus vai se comover com isso não Deus não se comove com isso Deus se comove com a verdade do coração porque se fosse se lugar de investir em Deus fosse a aposta de dar mil para ganhar um milhão chamava-se casa lotérica não igreja então na medida em que ah vou depositar existem alguns lugares que falam para depositar o Isaac que é pegar tudo você pode depositar o Isaac concordo que você deposite só tem um detalhe quando Abraão foi levar Isaac para o sacrifício Deus falou assim opa não mata não leva para casa pega o dinheiro e leva embora só apresenta isso é para fazer igualzinho está aqui todo meu dinheiro que eu tirei do banco para apresentar amém senhor amém bota no bolso está vim embora eu duvido do sair vou te dar até uma sua sensacional essa relação com o dinheiro também é uma questão para se pensar porque tem muita gente como o senhor disse que coloca o dinheiro acima de tudo essa energia que para mim é maravilhosa que serve para a gente realizar tanta coisa salvar pessoas fazer o bem serve para muita coisa quem não souber fazer pode dar para a gente que a gente sabe né mas a gente vem um pouquinho dessa crença do que o dinheiro é sujo que o dinheiro é pecado corrompe as pessoas corrompe e a gente vê famílias passando de uma geração para outra exemplo minha avó era católica apostólica romana ela morreu quando meu pai tinha 18 anos e meu pai passou a vida inteira falando que a coisa mais linda da minha avó quando ela morreu que tudo que ela tinha pertencia cabia numa caixinha de sapato como que se isso fosse uma santificação da pobreza se o que couber na caixinha de sapato fosse brincos e colares de ouro mas não era mas não era o pior que não há pessoas que santificam uma vez eu conversando com uma pessoa de uma outra religião e a pessoa fala assim olha porque Jesus era pobre era miserável mas aonde você viu isso que até o manto do cara foi disputado não porque está escrito no apocalipse eis que estou a porta e bato se alguém abrir eu entrarei e cearei com ele então ele passa fome ele passa fome é você de alimento espiritual entendimento das coisas acorda aonde isso Cristo vem para nos dar vida e vida em abundância o problema é o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males é o amor quando eu amo o dinheiro mais que amo a Deus mais que amo a minha família mais que amo ao próximo acabou eu passo a endeusar aquilo aquilo passa a ser a minha razão devida a grande confusão é empreender não é virar escravo do dinheiro pelo contrário empreender é criar situações para que eu ganhe dinheiro e esse dinheiro me dê felicidade para continuar empreendendo porque se eu não tiver felicidade eu paro alegria do Senhor é nossa força se eu não tenho a alegria do Senhor eu posso ter quanto foi o dinheiro e quantos empresários empreendedores empreendedoras ganham dinheiro esquecem a família deixa de lado e prosperidade não tem nada a ver com riqueza nada a ver com riqueza nada a ver prosperidade biblicamente falando é a ausência total de necessidade então se eu tenho muito dinheiro mais necessidade do amor da família de um remédio para viver não posso comer não sou próspero então a prosperidade é o reflexo de tudo o dinheiro é uma ponta é uma peça do quebra-cabeça da prosperidade quando o dinheiro vem e esse dinheiro me proporciona ter outras coisas que façam a minha vida feliz ele é abençoado esse dinheiro vem de Deus agora quando o dinheiro vem e eu não consigo ser feliz como pessoas que ganham mega senha e ganham herança e acabam na miséria sendo roubados sendo mortos até por causa disso então esse dinheiro não é da prosperidade prosperidade é a ausência de necessidade coisa mais linda coisa mais linda mas a gente tem que fazer um intervalo eu estou gostando vocês estão gostando minha cabeça está fervendo está fervilhando aí a cabeça está fervilhando aí tem mais uma energia boa ali mais uma luz forte lá gente a gente vai para um breve intervalo vou tomar mais uma aguinha com o meu irmão aqui com o reverendo que olha o bagulho está louco aqui está louco a gente volta já voltamos já tomamos uma aguinha não é água benta ainda mas vamos pedir aqui para o nosso querido reverendo abençoar né Léo já estamos sendo abençoados com a presença dele aqui se você está acompanhando a gente aqui na Alma do Negócio sabe que nós estamos com o reverendo Pedro Padre Pedro de Paula trava-língua já falei né e o bate-papo está muito legal a gente está pegando vários ensinamentos que são extremamente replicáveis nos negócios na vida pessoal nos relacionamentos ensinamentos que são milenares né e estou ressignificando um monte de coisa também aqui né eu estou ressignificando e estou vendo realmente a importância da fé na fé nos negócios e na fé em Deus assim sabe como isso conforme você ia falando cara realmente o ponto central é essa fé o resto é meio que resto mesmo se você se conectar com essa fé né você vai conseguir fazer uma obra legal um empreendimento legal você vai empregar o seu dom o seu talento em algo que vai ajudar outras pessoas porque eu acho que esse é o propósito do empreendedorismo manter negócios que impactem na vida dos outros porque senão é fácil ter negócio que não vai gerar só vai gerar grana é como o reverendo falou né reverendo vamos lá mais uma perguntinha aqui minha cabeça fervilhando espera em Deus a resposta e depois eu quero saber esse negócio da nave espacial dele que está parada lá fora como foi como foi esse ovni como é que é o que a gente pode trazer de experiência mesmo aplicável replicável para um empreendedor considerando o que muitas vezes o empreendedor empreende por necessidade abre seus negócios sem muito planejamento né nem tem tempo às vezes muitas vezes se perde no meio do seu projeto porque vislumbra e vai perdendo o foco daquilo que determinou ou ao contrário acontece também se apega tanto a uma ideia que não se abre para outras possibilidades e o negócio fica engessado dá para a gente fazer alguma correlação com todos esses desafios gerir pessoas também gerir finanças com o projeto que Jesus trouxe que Cristo trouxe e de que forma é muito complexa a pergunta bastante vamos tentar se a minha inteligência permitir eu vou conseguir responder mas começando por gestão gerir pessoas não existe um modo mais lindo ensinamento mais lindo de gerir do que pegar 12 pessoas que não tinham nenhum tipo de cultura entendimento nada perfil os caras eram aqueles que não serviam para nada é a sobra não passariam em nenhum processo seletivo convencional e pegar esses camaradas e transformá-los nas pessoas que mudariam o mundo pela simplicidade da imitação se eu não se eu não sei o que fazer eu vou imitar quem sabe se eu não sei como caminhar eu vou imitar aquele que caminha se eu não sei como gerir gerenciar cuidar eu vou imitar quem sabe então Jesus mostrou isso aí pegando essas pessoas e falou assim ó ide por todo mundo preguei o evangelho da criatura e batiza vai lá até os confins da terra vai e vambora mas ele não deu dica ele só falou assim segue os meus mandamentos e acabou a arte de modelar é modelagem comportamental estou pensando nisso segue o que eu te falo eu fiz assim então faço igual na última sede ele dá um exemplo o cara era o cara chega que vai acontecer depois da manhã nesses dias agora na quinta-feira amanhã vai acontecer é que eu estou perdido na semana santa na quinta-feira acontece a a missa do lava-pés o cara chega e está ali deu para eles a dica aqui ó come, bebe você quer meu corpo você quer meu sangue tipo assim ó usem aquilo que eu estou fazendo para fazer igual que era como repetir replicar aí depois mas porque eu sou o senhor eu sou o mestre pá né agora eu vou fazer com vocês uma coisa o cara vai tira a túnica tira e ponta uma toalha na cintura se ajoelha e vai lavar o pé da galera aí o pedro fala assim aí o pedro fala assim sempre o pedro né isso que eu falo que o problema era ele ó meu irmão esses pedros eu vou trocar de nome a partir de hoje sou só José aí vai fazer ah não meu pé tu não lava não o que deu não tipo isso aí jamais eu vou fazer você vai fazer algo assim ou deixar você fazer não peraí aí Cristo fala meu irmão se eu não lavar o teu pé você não tem parte comigo nada que vai acontecer você vai estar dentro então se você não for humilde como eu você não vai conseguir levar esse projeto à frente modelagem do exemplo é pelo exemplo tudo sendo é modelado ali e aí ele vai aí pedro ah então lava tudo né aí ele fala assim não quem tá quem lava o pé já tá tudo lavado pela palavra que eu dou não sei pedrão fica quieto cala a boca e vambora né e aí acontece tudo aquilo no dia seguinte né da prisão mas fica guardado no coração deles o exemplo o exemplo tá ali e isso passa a ser espalhado geração por geração então se nós nós entendemos que o Cristo ensinou que pessoas pessoas são peças peças importantes porém todas elas tem a mesma o mesmo peso de quem domina de quem coordena ah mas aí o negócio fica muito unilateral acaba virando bagunça não não vira bagunça porque liderança é a diferença de chefia de comando quem comanda vai na frente gritando mas quem lidera tá junto abraça engrossa as fileiras caminha junto passo a passo ali vai pra trincheira junto isso é liderança que liderança é o exemplo liderança não é a palavra São Francisco de Assis o grande santo ele falava assim pregue o evangelho em todo o tempo se precisar use palavras nossa senhora uau se precisar dá no exemplo use palavras porque é a minha vida que vai ser a pregação do evangelho é a atitude né como o que eu for aí o apóstolo Paulo lá na frente fala assim seja meus imitadores como eu sou de Cristo então tudo é imitação e aí não só pra gerir né não só pra gerenciar comandar a equipe mas até pra colocar o projeto pra frente o Cristo falava se o grão de trigo não morrer ele não dá fruto então ele tá dizendo assim às vezes é preciso que aconteça um tremor é preciso que aconteça um dissabor para que nas dificuldades seja o aprendizado para o grande negócio que vem depois quantos empresários que quebraram a vida machucaram o nariz e hoje em dia são grandes e quantos deles se descobriram no meio do caos e não sei o que eu vou fazer ferrou se reinventaram eu 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 me descobri no meio da da doença que o mundo teve alguns anos atrás é mesmo até porque antes de começar a doença eu tive dois avestes seis isquêmeros uma da cardíaca uma hipotassemia entrei em coma fiquei cinco dias em coma fui a óbito e voltei nem pra morrer sem vir e devolveram que eu tinha muito o que fazer e voltou cheio de marca dos ETs isso já foi antes eu vou mostrar aqui pra ela ela vai falar olha aqui eu quando fui abduzido ao acordar ô padre pera um pouquinho é real a história é real tá bom eu acredito tanto é que eu avistamentos e eu prego baseado em ufologia também o Cristo é DT né o meu reino é desse mundo se é de outro se ele foi levado pra algum lugar que tá flutuando no céu voando nas vizinhas não ele tá no reino tá em um lugar tá em uma terra tá em algum lugar que existe a casa do meu pai tem muita morada se tem muita morada existe lugar que mora muita gente né e existem vários lugares diferentes também claro né e a gente fica vendo o mundo os deuses do passado os deuses do Egito os orixás africanos o que é que eles eram ETs ETs energia junto do mundo que vinham pra cá e se manifestavam e continuam se manifestando através de vibrações antes do senhor falar da sua abdução quando o senhor faz as suas pregações o senhor traz esse seu conteúdo seu conceito e isso choca porque a mim não choca a mim me surpreende positivamente nessa abertura né esse acolhimento e essa visão expandida sobre o que é o universo e esse respeito sobre todos sobre todos nós atraímos aquilo que somos tá então só chega perto de mim quem é igual a mim quem não é não consegue ouvir metade do que eu falo e tá tudo certo e tá tudo bem tá tudo legal se a pessoa o que você tá falando não gosta é sinal de que o que eu tô falando não é pra você não é pra você simples assim assim como vocês aqui no programa a pessoa esses dois caras aí papuradas estão querendo eles estão tinham falando de empreendedorismo com energia isso é conversa quem não escuta quem não dá atenção ao que vocês fazem não tá na frequência é porque não tá na mesma frequência não vibra na mesma os hefts estão diferentes gente e restos diferentes não bate tem que vai ter igual o campo vibracional tem que ser o mesmo ressonância né vai ressoar aí vai ressoar aqui aí vai acontecer isso tá acontecendo aqui então quer dizer que a nossa onda não vai parar aqui depois que a gente for embora a gente vai continuar fazendo projeto junto com certeza mas fala da sua abdução agora fiquei curioso em alguns momentos que eu sempre falando sobre eu considero que a casa de deus é a nave-mãe eu considero que o plano que nós temos lá do computador com o antideus está nos direcionando eu acredito nisso eu falo o grande o rei o rei as letras impronunciáveis é simplesmente a chave da casa do pai a entrada da grande casa então numa dessas eu na nossa igreja várias pessoas já viram avistamentos em cima da igreja um vizinho falou pra esposa falou assim o que é aquele negócio que tava lá que tava fazendo barulho tremendo e tava um dia uma moça falou assim para que não exista a sua casa ali eu falei assim não sei eu tô vendo eu tava vendo e outras coisas que acontecem na igreja que estão meio assim meio loucas né mas um dia eu estava eu estava dormindo e eu fui visitado por uma energia e essa energia me chamou pra sair quando eu saí havia um anel em volta da lua e ali eu já não vi mais nada naquele momento quando vi eu estava dentro de um lugar parecia um laboratório mas podia ser um sonho né sim sim e aí passou um tempo depois que eu acordei acordei na minha cama normalmente e eu simplesmente senti falta de alguma coisa no meu corpo calma tá tudo ufa voltei boneco sensacional todos os meus pelos na parte de trás do meu corpo foram arrancados via laser olha aqui tá vendo aí Ana a gente tá a gente tá com plateia vocês não podem ver mas a gente tá com amigos aqui tudo atrás de mim é pelado e não nasceu e não nasceu mais nunca mais nasceu isso faz quanto tempo foi em 2019 antes de acontecer a doença acho que se eu não tivesse passado por esse contradecimento eu não tinha acordado eu a metade do meu corpo ficou só parte de trás o grande problema é que a experiência foi de bruxo eu queria saber o que eles fizeram é melhor não saber eles passaram um bom anestésico pelo menos ufa é a história que eu te contei é outra o processo esse processo com você porque eu acho que deve ser uma quebra de paradigma talvez pra ele não né não sei mas uma vez era dia de São José dia de São José 19 de março havia uma celebração na igreja e aí existe uma tradição que no nordeste se chover dia de São José é que vai ter grandes colheitas e eu falei isso na igreja nós estamos aqui hoje dia de São José São José foi aquele que entendeu um dos maiores projetos da vida ex-terreste aqui na terra porque Jesus é o filho de Maria e eu fui o primeiro bebê por inseminação artificial e não foi se não teve sexo o Espírito Santo veio sobre ela e deixou ela grávida inseminação artificial verdade né e eu falei então hoje vamos pedir a Deus que aconteça uma grande colheita de sucessos e vitórias em nossa vida e que nesse dia de São José tenha essa marca em nossa vida começamos a orar a lua estava cheia um céu lindo um negócio maravilhoso começou uma chuva só em cima da igreja você está brincando o rapaz que tomava conta dos carros do outro lado da rua pegou a moto e foi dar a volta no quarteirão para ver que água era aquela e no final ele me sai e fala eu fui lá fora me despedi das pessoas no portão abraçar as pessoas e aí ele falou padre que água era aquela que veio do céu você falou água que veio do céu mas hoje não tinha nuvem eu falei assim aí é outra história aí é outro negócio ali foi um sinal da espiritualidade dos nossos irmãos que estavam abençoando realmente aquele momento e aí nesse dia eu tive eu tive uma visão alocução aviso de que o ano que começaria seria o ano de 2020 2020 seria 40 seria um ano de ficar dentro da arca de Noé guardado escondido porque era um ano de quarentena foi o aviso que eu tive isso eu disse em outubro em eu disse em março de 2019 quando chegou 2020 meu Deus Léo eu posso fazer emendar mais uma porque eu estou vendo o tempo passado vamos embora me veio uma coisa aqui eu sei que muitas famílias tem alguns padrões que se repetem ótimo em gerações atávicos atávicos códigos atávicos e eu vejo assim por exemplo quebra quebra no auge quebra no auge quebra no auge quebra no auge e mesmo o cara fazendo tudo certo a gente já pegou o caso você entrar dentro da empresa do cara e falar meu processos procedimentos o cara é um cara gente boa as pessoas gostam dele mas o negócio simplesmente trava tem alguma explicação espiritual para um tipo de fenômeno como esse ou algumas explicações tem 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 que são 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 eu não a tal maldição hereditária ficou muito popular mas são códigos que são que são impressos nas pessoas e eles vão se repetindo esse é o atávio ele vai se repetindo então o insucesso do avô do pai vai se repetindo e aí existe um jeito de quebrar tem você pega o livro de juízes na história de jefté jefté ele era filho de uma prostituta com um sacerdote que duplo sacerdote sem vergonha ele fez um filho na prostituta pegou essa criança e trouxe para dentro de casa para ser cuidado pela esposa com os filhos a pior maldade foi essa o menino era humilhado o menino era humilhado sofreu e aí os irmãos diziam você nunca vai dar nada que é do nosso pai nunca vai dar e o cara morreu o pai de jefté e aí jefté já rapazinho foi expulso de casa foi expulso de casa e ele foi morar nas ruas diz que com homens vagabundos porém ele tinha a benção o projeto estava dentro dele eu conheço uma história parecida o projeto estava dentro dele a marca estava dentro dele e aí ele na rua esses homens foram formando um exército ele foi treinando isso aqui ele era forte foi treinando esses homens um dia diz que aconteceu uma guerra entre duas tribos e estes irmãos deles eram os anciãos já sumiram da hipocrisia religiosa e fizeram o que? foram procurar ele e disseram para esse jeito já que você tem um exército aí ajuda-nos na guerra aí ele foi então eu vencendo a guerra ele não fala assim eu venci vencendo a guerra eu volto sou o líder de todo mundo pode ser? fechar o acordo e fechar o acordo com ele ele vencendo a guerra ele passava a ser o líder o que que ele faz? ele chega depois que ele faz o acordo chega para dentro e fala assim agora é o seguinte eu assumi o BO a chance que eu tenho é essa vou fazer o seguinte eu vou para a guerra quando eu voltar a primeira pessoa que sair da porta da minha casa eu mato em sacrifício para o senhor acho que ele passou na sogra pode ser minha sogra minha sogra aí ele foi chegou lá ele fez foi lá lutou venceu a guerra quando ele volta da guerra vitorioso porque ele fez o propósito com Deus de entregar vitorioso quando ele volta da guerra a menina filha dele filha única dele sai para abraçar ele aí eu lembro para dançar eu lembro da música do Chico tipo as mulheres de Atena que dançavam na volta e aí quando ele veio ele falou minha filha você se tornou a razão da minha desgraça ela por que pai porque eu prometi a Deus que a primeira pessoa que saísse ao meu encontro eu sacrificaria ela falou assim não tem problema o senhor vai fazer o que o senhor falou só faz o seguinte deixa eu ir para o deserto com as minhas amigas que a gente vai eu vou entregar para Deus minha virgindade e ela foi passou dois meses lá fazendo isso depois quando ela volta o pai vai e sacrifica a filha e aí a história muda aquilo mudou antigamente era conhecido como a mulher filho da mulher prostituta filho do adultério o Zé Ninguém hoje em dia até hoje em Jael é comemorado a memória de Jefté aquele que entregou a filha virgem para Deus porque foi vencedor na batalha ele quebrou os paradinhos então o que ele era não era lembrado mais sim o que ele fez e o que ele foi depois então quando nós temos fé aí sim falar em entregar sacrifício para Deus nessa hora o pessoal da ganância faz disso aí um negócio que é para arrancar até a vida dos outros faz o rateio mas o sacrifício maior eu entrego a minha vida a minha fé a minha confiança o que eu tenho de mais valioso em mim é minha energia a minha confiança a minha fé a minha força de vontade porque se eu não entregar para Deus eu entrego para quem? entrego para a depressão eu começo a ficar apático amuado então eu sacrifico Deus é teu eu não quero ser todos os meus sentimentos são seus eu confio na tua vitória confio na tua grandiosidade e o que eu vou fazer? eu vou fazer de tudo para que todo mundo saiba que o dia que eu entreguei isso tudo para ti a minha vida foi outra os padrões são quebrados quebra-se a história para trás comerta para frente e os descendentes vivem um tempo de vitória mas entregar não é ficar de um olho aberto entregar é entregar entregar mesmo entregar não é aqueles memes que você vê que a mulher abre o braço e o cara ela acha que vai cair para trás ela cai de cara para frente e o marido não segura entregar é entregar confiar é confiar confiar é o exemplo das crianças que dormem em beliche o pai e a mãe falam pula ali e pula porque confia que o abraço vai ser é verdade eu vou fazer uma coisa inédita nesse programa eu vou chamar um breve intervalo e aí depois eu vou pedir para a gente encerrar não vai ser um bloco inteiro sim sim porque é especial é isso aí o reverendo vai fazer uma oração para todos os empresários e empreendedores o que você acha da gente pegar essa energia e transmitir para muita gente ótimo bora fica com a gente não perca essa oração não que bom já está rolando um monte de oração essa é a nossa missão essa é a nossa missão muito bem estamos de volta tomamos uma água agora acho que vem a água bem a gente fez um negócio excepcional que é estender um pouquinho esse bloco aqui para a gente ter oportunidade oportunidade do reverendo fazer uma oração numa data tão especial para nós para as famílias para os empresários para os empreendedores para todos aqueles que agora necessitam de uma renovação na vida de um renascimento então já começo aqui te agradecendo e só vou ficar quietinho para receber aqui a palavra está com o senhor eu que agradeço a vocês dois esses meninos maravilhosos que tem uma visão de crescimento e que seja o amém de Deus sobre a vida de vocês sobre esse ministério que você quer um ministério ah mas não é uma igreja não é um ministério os dons eles são eles não são tirados nunca então Deus doa você esse ministério de pregar a a força a coragem para seguir em frente e como disse Francisco Néstor que se usa a palavra nem sempre precisa usar palavras bíblicas mas só de vocês serem motivacionais vocês serem aqueles que estão colocando a lenha na fogueira isso é um ministério Deus abençoe vocês amém agradeço por terem convidado este serzinho aqui para estar com você naquele dia de hoje gratidão imensa e vamos aqui pedir agora a Deus nesta semana que é a semana santa que aconteça o milagre da ressurreição na vida na família e nos empreendimentos eu acredito que nesse momento tem muitos empreendimentos que estão aí passando pela pela crucificação estão aí chorando o luto do sábado né às vezes malhando juntas né tentando encontrar culpados para o que aconteceu mas na verdade se nós pedimos a Deus que o mistério da ressurreição aconteça vai ter a luz brilha a pedra que fecha o túmulo vai rolar e a pessoa sai viva gloriosa o projeto ressuscita renasce e acontece e aí é de um dia para o outro não depois disso tem o processo o processo para chegar até o pentecoste que é a hora em que se espalha e não tem como segurar mais como não teve como segurar a força da igreja depois do dia de pentecoste assim também será com os projetos com os empreendimentos que foram colocados hoje nessa oração ressurreição é certa mas da ressurreição não pode parar na ressurreição tem que continuar até o pentecoste que é a hora em que a marca o projeto a ideia fica insegurável não tem como segurar mais né não tem porque já espalhou depois de pentecoste não tinha como segurar mais todos voltaram para suas terras falando do mistério do Cristo que ressuscitou e enviou o Espírito para todos eles oremos Deus Pai nós queremos nesta hora pedir que da tua sala do trono da tua sala de comando da nave mãe celestial do lugar onde tudo acontece venha uma energia poderosa para mudar a vida a história os negócios os empreendimentos de cada pessoa que conosco faz essa oração nesse momento o Senhor Jesus disse que tudo que fosse ligado na terra já estaria ligado no céu isso é uma verdade os cabos conectores energéticos aí no céu estão sempre ligados a chave aí no céu está sempre conectada é aqui embaixo que precisa se ligar para que a energia chegue até o ponto final então por isso Senhor ajuda cada um que está desanimado não está acreditando no projeto que está entristecido para que venham ligar a chave do disjuntor neste plexo solar se ligue a chave em nosso peito para que a energia chegue e que todos todos nós sem extinção possamos dentro em breve comemorar este pentecoste que é esta esta grande colheita em todos os nossos negócios dá para cada um de nós dá para esse empreendedor para esse empresário para essa mãe para esse pai para essa família dá para eles uma páscoa de ressurreição em vida de projetos e prepara cada um deles para o pentecostes do espalhar de sua ideia para todas as pessoas e que não tenha como segurar o sucesso que seja inevitável o sucesso na vida de cada um é isso que pedimos a Deus no nome santo de Jesus Cristo amém assim seja assim seja assim é assim está feito muito lindo gostaram ou não good vibes como é que encerra agora só gratidão gratidão pela sua presença gratidão pela pelas suas palavras gratidão pela sua vida não estamos aqui mais uma vez você que nos conhece vocês que nos acompanham não estamos aqui falando de religião por incrível que pareça estamos falando de espiritualidade de uma vida melhor e porventura traremos lógico né religiosos pessoas sacerdotes para poder compartilhar suas experiências espirituais gratidão que Deus ilumine sua vida conte com os irmãos aqui que agora passamos a ser oficialmente seus irmãos também e como diz a bíblia o cordão de três dobras não se rompe facilmente amém tá feito beijo no coração de todos gratidão eterna e bora renascer boa páscoa boa ressurreição gente e aí o